E aí, povo! Tudo bom? E aí, beleza? Hoje a gente tá trazendo um vídeo diferente aí, hoje a gente vai gravar memes, já que ninguém quer saber de gameplay, né? É a verdade! Então não faço mais gameplay, tá bom? Vamos ver um react de memes do Twitter, só as besteira aí da net, beleza? Bora lá pro vídeo! Olá, quando você tá bêbada, 4 horas da manhã na balada, encontra um amigo na balada, aí começa os papinhos furados, né? Bora lá pra ver que papo é esse! Agora a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito, eu queria ser tão melhor que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser, de fato é isso. Não, e o que a gente consegue ser, é o melhor que a gente conseguiu, é o melhor que a gente pode ser! É o melhor que a gente pode ser! O que a gente tá fazendo é impossível, né? Mas o fato, ninguém é como quer ser! Protetor solar, cara! As pernas brancas da Disney, meu Deus do Senhor! Protetor de óleo, mano! Pelo amor de Deus! A minhoquinha! A minhoquinha lá no pique lá, né? Só na musicão! Porque os homens vivem menos! Por que que será? Olha a merda! Puta puta! Mais um vídeo aqui! Tom! O que você quer isso? O que você quer isso? Tom! O que você quer isso? É isso, tá protegido, vai lá! Olha, é... Esse vídeo aqui, ó! É a quarentena! É o coronavírus quando vê que você tá na rua sem proteção nenhuma! É a felicidade do coronavírus te vendo! Falar, agora eu vou pegar você! Olha lá! Lá vem o gordo fazer gordice, né? Tem que ser, né? Ó, RL! Eita! Matou um moleque, mano! Nossa, o moleque entrou na roda, velho! É, galera! Cuidado! Fica indo pra balada usar droga! Aí você, quando você quer brigar com alguém, discutir na balada Você usa a bala, usa as drogas doidas lá E aí você discute assim, é! Com ninjutsu, galera! É ninjutsu, galera! É ninjutsu o negócio? Que merda é essa? Não, e o cara tá hipnotizado! E tem outro ser aqui, estranho aqui atrás também, ó! Que que tá acontecendo com o mundo, galera? Que que é isso? Oh! Que que é isso, mano? Um anazinho pro mundo! Que que é isso, mano? O anazinho pro mundo! Que que tá acontecendo, galera? Snoop Dogg! Olha o tamanho dele Ih, galera, macaquinho, mano O que será que vai acontecer com o macaquinho? Pulou, ó, com a faca Ih Se lascou agora, hein TikTok, galera TikTok não, mano Ai, meu Deus do céu O que é isso? Quando você tá sozinho em casa gravando TikTok sem música Que bosta, mano Vamos botar uma música aí pra melhorar Vamos botar uma música pra melhorar Zé Maguinho Ficou muito melhor, ó Olha o baiacuzinho lá Que come cenoura O que é isso? Não é cenoura Aí sim Homem-Aranha Venom Toma banho, Shrek Também não quer, bicho, Shrek Quer ficar na lata de milho, pô Olha o Shrek Agora vai pro encontro Tchau, Shrek Shrek foi embora, galera Foi pro encontro Toma Que os homens vivem menos Que os homens vivem menos Com a cobra, mano Vem, vem, vem Mentira Mano, o cara segurou a cobra, velho Olha a cobra enrolada no braço dele, mano Comida pro peixe Comida pro peixe Meu Deus Estourou meu ouvido E essa mulher gritando Ah, tacar o botijão Morreu Pessoal do Acre Indo pra escola Atravessando o O Acre Virou pra São Paulo Olha o ônibus Já era, foi embora Será que toma bomba? Será? Não sei, né? Faz até uma posezinha Tá peidando Alô, Bowser Olha os pokémon, galera Morreu Pokébola Vai capturar O gatinho Ó o Meow Muito bom esse daí Fica em casa, velho O que o velho tá passeando Na rua do Minecraft Ai, tá construindo ainda Filha da mãe, mano Tá indo pelo cantinho Beleza Conseguiu chegar no final Ó o pezinho Ó o pezinho Ó o fantasma Ó o fantasma Ó o fantasma Vai pegar Bom, galera O vídeo Hoje fica por aqui Esse foi um vídeo De teste Espero que tenham gostado Se vocês quiserem mais Comenta aí Faz mais um Melhora isso Vamos aí, galera Vamos ajudar Já que eu não trago mais gameplay Pra esse canal Já que ninguém quer Valeu Dá um like Compartilha o vídeo Tem minhas redes sociais Me siga no Instagram Eu sou tatuador Eu posto bastante besteira Também Além de tatuagem Meu Facebook Tá aí Guilherme GD E o canal do YouTube Se você tá vendo Você já tá no canal É só se inscrever Então e dar um like Valeu, galera Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau